Vem pra cena aqui comigo que o Lucas Moura vai chegar com informação triste, infelizmente, já adianto. Mas você sabe que aqui a gente fala a verdade, não tem negócio de maquiagem. Lucas, mais um abuso sexual infantil. Aonde foi dessa vez, meu amigo? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Então, um abuso, desta vez, da região centro-sul do estado, do município de Simão Dias. Mariana, esse caso foi registrado na última terça-feira. E eu vou contar aqui pra que todo mundo possa entender exatamente o que aconteceu. Mãe e filha, duas mulheres, a filha com 12 anos, a idade da mãe não foi divulgada, são daqui de Aracaju e foram a Simão Dias pra passar alguns dias na casa da avó da garota, que foi abusada de 12 anos, que é mãe, naturalmente, da mãe da garota. Então, estavam as três na mesma residência. Acontece que a avó da garota saiu para ir ao culto e faltou água, aquela água de bebê mesmo, faltou na residência e a avó decidiu, do culto em que estava, ligar para a distribuidora de água e pedir pra que a entrega fosse realizada na casa. Por telefone, a avó teria dito o seguinte, olha, eu estou no culto neste exato momento, mas você pode ir lá em casa e fazer a entrega da água que minha neta está lá. Essa é a informação que foi passada. Nós temos também a informação de que essa distribuidora de água era uma distribuidora que a avó sempre fazia a compra da água e sempre fazia o pedido também na entrega dessa água. Esse rapaz foi até lá para poder fazer a entrega da água, não viu que a mãe da garota estava em casa e, segundo relata a mãe da garota, ele teria entrado até a parte da cozinha. Assim que chegou na cozinha, teria olhado para essa garota de uma forma estranha. A garota percebeu isso e relatou isso para a mãe e, no momento em que estava saindo, teria tocado nos seios da garota. Essa é a informação. A garota acompanhou o rapaz, mesmo assim, até a saída e, quando o rapaz na garagem estava para sair, mais uma vez ele teria tocado na garota. Tudo isso que eu estou falando aqui, Mariana, é exatamente o que foi relatado pela mãe da vítima. Ela automaticamente acionou a polícia e foi dentro do veículo da polícia, dentro da viatura da polícia militar do município de Simão Dias até a casa do rapaz, que, acreditem, pasmem, era conhecido de toda a região, morava próximo à distribuidora e que a avó da garota considerava como se fosse uma pessoa de confiança, que frequentava a casa dela praticamente, já que, volta e meia, estava lá levando a água. Esse rapaz, quando a polícia chegou lá, junto com a mãe da vítima, já havia se escondido, por assim dizer, foi quando a avó da garota contou a história para a esposa do suposto abusador e a esposa insistiu para que o suposto abusador, para que o acusado, o suspeito, ele se entregasse e ele assim o fez. Ele se entregou, pediu apenas para que não fosse algemado, para que isso não fosse feito na frente das filhas dele. Pasmem, ele tinha filhas, mas ele foi preso e agora está à disposição da justiça. Segundo a polícia, ele teria, inclusive, confessado em depoimento à polícia que realmente praticou o ato de abuso. E nós temos também, Mariana, a informação, e eu queria concluir com essa informação, de que a mãe, no momento em que entrou em contato com a polícia e que o caso teve esse desfecho inicial da prisão em flagrante deste homem, deste acusado, no momento em que tudo isso aconteceu, logo depois que aconteceu, a mãe disse que havia feito aquela denúncia e que tudo isso tinha sido feito, que ela se expôs dessa forma para evitar que outras garotas tivessem que passar pela mesma coisa pela qual a filha dela passou. Triste, Mariana, muito triste, mais um caso no município de Simão Dias, abuso contra garotas, contra crianças.